Bom, enquanto o Ministério Público do Rio de Janeiro está falando da bandigoladria e que o desencarceramento mata, a gente fala que o desencarceramento é a única saída para a vida e somos bandidólatos todos. Pessoal, bom dia. Bom, infelizmente hoje é a nossa última palestra do professor Avera. Eu só gostaria de lembrar que os vídeos da Escola da Defensoria Pública, inclusive o sumo-parceira com o CPEC, eles estão disponíveis no YouTube da Escola da Defensoria Pública. Assim como as nossas publicações, ontem a Escola da Defensoria lançou dois cadernos, um de litigância estratégica em habitação e urbanismo e um outro sobre sistema interamericano de proteção de direitos humanos. Então, para quem tiver interesse, e ainda em relação aos direitos humanos, também hoje, a gente está realizando lá o auditório da Boa Vista, onde a gente fez a palestra da professora Avera de manhã, o Seminário Nacional de Direitos Humanos. Então, para quem tiver interesse, fica o convite. Agora de manhã vocês vão conseguir ir, mas à tarde vai continuar lá. Muito obrigado a vocês passarem a palavra para o professor Avera. Bom, bom dia a todos, muito obrigada, bom dia a esse Rafael. Hoje a gente já se conhece, é tudo mais de ousado, então, uma reunião também densa de trabalho. Para aproveitar o tempo, eu trouxe uma, como eu disse para vocês, ontem foi uma aula mais geral, a introdução, a uma interpretação, eu acho que com todo o seminário de criminologia crítica, ele nos incita, metodologicamente, para até o Zé, para ver como é que o positivismo está dentro da gente, até o Zé falava diagnóstico ontem, que é bandeiroso, assim, de uma, como se a gente fosse médico, tem que fazer o diagnóstico, mas exatamente a grande ruptura metodológica, para falar um pouquinho sobre isso, é um pouco a gente trabalhar uma interpretação. Então, nós não temos uma coisa fechada, científica, olha, as coisas vão... A gente está falando de ciências humanas e sociais, como é o caso da ideologia e como é o caso do Zé também, não existe uma forma fechada e tal. Então, o que a gente pode fazer é produzir uma interpretação. Então, eu ontem me dediquei a fazer, vamos dizer, a resumir uma interpretação que eu tenho da questão criminal brasileira contemporânea, a partir da história do Brasil que eu trabalho muito. E hoje, então, eu queria que a gente conversasse um pouco, vou fazer aquele mesmo jeito, vou dar uma aula, e depois abrir para a gente conversar. Mas a ideia é falar um pouco sobre metodologia. Eu gosto de metodologia e também acho que os estudantes de Direito têm pouca a aula de metodologia, é pouca, então... E ao mesmo tempo, tem uma coisa muito linda, uma sede de pesquisa. Isso é um gosto incrível que eu vejo com os meus alunos com essa juventude. Todo mundo querendo fazer pesquisa de campo, querendo ir para as prisões, querendo ir para as favelas para trabalhar o PP e tal. E mesmo sem ter aquela formação, acaba saindo uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho isso, a discussão, completamente fora do paradigma positivista. Eu, na minha carreira, minha longa carreira de socióloga, trabalhei com planejamento de um plano também e tal, que eu fui também me perdendo criminologicamente, que eu acho que eu... Metodologicamente, que eu, então, vou convidar vocês a se perderem também. Vocês já estão, vamos dizer, na roubada que a gente fez, quem é criminólogo crítico, quem está interessado no direito penal mais crítico, já está vivendo momentos difíceis de qualquer forma, mas vamos lá. Então, ontem, a gente vai passar por algumas coisas que eu falei ontem, mas o primeiro esforço metodológico para a gente trabalhar a questão criminal é a gente desontologizá-la, não trabalhar ela como um dado da natureza. E, então, tem aquele livro do futuro, um livro muito mais bem associado. Ele não é tão lido, pelo nome do direito, mas muito interessante, chama As Palavras e as Coisas, onde ele vai, de uma certa forma, ele está trabalhando com metodologia. E aí, ele fala nesse livro que a classificação é sempre arbitrária, todas as classificações são arbitrárias. Então, eu vou começar com uma classificação, o primeiro corte que a gente vai fazer quando a gente olha o conjunto das escolas, historicamente, fazendo uma espécie de história social das ideias criminológicas, como no livro do Anitua, que é Histórias dos Pensamentos Criminológicos, Histórias das Ideias. O grande corte que eu faria do século XIII ao século XXI é se estão, se está se produzindo teorias legitimantes ou deslegitimantes da pena. Esse é o grande corte que a gente faz quando a gente vê. Esse trabalho conduz, é uma perspectiva que legitima a pena, porque a principal característica da tecnologia crítica é fazer a crítica da pena em si. Por isso, ontem, quando eu falei do castigo e até do abolicionismo, é no sentido de que você vai fazer uma crítica profunda do castigo como ordenador social, na escola, no direito, na filosofia, na família, nas suas relações pessoais e afetivas, se a nossa tônica, nosso ordenador vai ser o castigo, ou se a gente vai imaginar, se a gente vai sair do paradigma inquisitorial, onde o castigo é uma espécie de catarsis, onde os pecados e as demonizações são resolvidas, ou se a gente vai apostar num outro caminho. O caminho do castigo é um caminho fácil, impor medo àqueles que demandam, àqueles que são resistentes à ordem, àquela demanda por ordem. Então, isso, o primeiro corte que a gente vai fazer é legitimante ou é deslegitimante da pena? No livro do Anidu, eu tenho um capítulo sobre garantismo que ele contrapõe o Barata e o Zaffaroni num garantismo deslegitimante da pena, e se nem seríamos essa expressão, como, por exemplo, um garantismo de Ferraioli. Isso não quer dizer que o Ferraioli, não é um maniqueísmo, o Ferraioli é maravilhoso, não sei disso. Mas o garantismo dele tem uma certa legitimação da pena. Isso não quer dizer que a gente não vai ler o que é, não é, olha, é ruim, é bom, não é isso. Mas para a gente entender esse primeiro corte que a gente está fazendo. Então, como eu falei ontem, a história do pensamento criminológico é uma história de avanços do poder punitivo e de momentos críticos de tentativa de contenção do poder punitivo. Mesmo as tentativas de contenção, como é o caso do Rafael Pagliari, Ferraioli, que é um grande jurista, e até, eu acho que pelo caso italiano, hoje em dia, os últimos escritos do Ferraioli, a gente até publicou um, eu acho que foi na penúltima revista de discursos exciosos, onde eles já faziam, eles davam uma avançada nesse sentido. Então, a Inquisição, o século XIII, com tudo que ele tem, produzindo essa nova verdade, esse novo método de averiguação de verdade, produzindo uma identidade criminosa, no XVIII, no período revolucionário, a gente falou sobre isso de novo, você tem um momento crítico em que você tem, desde Becaria até Carrara, eu acho que eu falei a frase de Carrara ontem, para mim, é uma frase que marca muito o meu curso de criminologia, e depois ele vem a reaparecer no pensamento liberal estadunidense do século XX. Aquela frase singela dele, que diz, o delito não é um ente de fato, é um ente jurídico. Hoje, em um ambiente crítico, isso parece quase uma coisa óbvia, mas não é. Fora daqui, o delito é uma coisa da natureza, assim como o sistema em torno dele. Depois, eu também falei para vocês como o positivismo é o pensamento que atende a demanda por ordem pós-revolucionária, se o iluminismo jurídico penal é o pensamento revolucionário sobre a questão criminal, o positivismo é da demanda por ordem dos medos da revolução. Então, produziu-se ao longo do XIX, o primeiro livro que funda é o livro do Lombroso, de 1876, O Homem Delinquente. Nessa perspectiva, você está construindo agora um discurso científico que, na história do Brasil, cai como a mão na luva. Tem um livro do Machado de São Paulo. No sentido de que, agora, você tem um discurso científico que vai relegitimar a desigualdade, o que é o pensamento científico baseado em uma comprovação científica da desigualdade racial. Por que ele aparece na Europa? Porque era importante, naquele momento, desqualificar aquela palavra de ordem da Revolução Burguesa, que era igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, agora, não. Igualdade, mas não troco, porque as raças não são iguais. Eu até falei para vocês do antecessor da frenologia, dos antecessores do Gal e Schultzheim, que descobrem, pesquisando cérebros, que o cérebro humano tem 27 faculdades que estão ausentes no sul da Europa, nos animais e no resto do mundo. Então, olha só para o fim da escravidão. O processo de fim da escravidão no Brasil foi o processo mais longo. Nós fomos o último país da América a acabar com a escravidão e o penúltimo país do mundo a acabar com a escravidão. Nesse íntere, Pedro II ou Pedro II fez o projeto de embranquecimento da população, abrindo para imigrantes europeus que depois trouxeram outros germes, comunistas, anarquistas, socialistas, que foram outros problemas e outras criminalizações. Mas o positivismo entra como uma luva na desqualificação do povo brasileiro e na constituição dessa república que está aí até os dias de hoje, de marchas e contra-marchas, tentativas de protagonismo, revoluções, golpes, mas onde a questão principal é se o povo brasileiro pode ser protagonista do seu destino, se ele pode ser como todo pensamento liberal que previa que uma nação tenha um território e um povo que é soberano no seu território, o povo brasileiro até hoje, quer dizer, com alguns avanços, a cada pequeno avanço, uma regressão violenta como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje, onde o direito penal, a pena rege tudo. Eu lembrei ontem, porque vocês estavam no curso de livro, mas eu vi o Jornal Nacional. Não dá para aguentar, porque é uma... Aí é educação jurídica da Globo. Eles estão explicando como se aquilo for no dia seguinte, está todo mundo, não, você viu? Então, o positivismo, ele traz isso, um dos conceitos básicos de generosciência, eugenia, atavismo, e principalmente, metodologicamente, a ideia de que você vai produzir uma explicação causal do crime e dos criminosos. Então, o paradigma etiológico que trabalha por explicação, como se houvesse, como se fosse uma explicação científica, uma experiência, olha, você botar duas gotas, a plantinha vai ficar dessa cor, vai crescer mais rápido, nesse... Mas o que é interessante? Mesmo nesse momento, a psicanálise, na própria vida sofrida do Freud, que era judeu, morava em Viena, na ascensão do Hitler, quando o positivismo bombava, o positivismo foi maravilhoso para o nazi-fascismo, porque ele já, do diagnóstico, já tinha os projetos de eliminação, de eugenia, de melhoria das raças, então, enquanto isso, o pensamento minoritário, lá no cantinho expulso da universidade, eu falo isso porque a ruptura epistemológica que Freud faz em cima do seu próprio trabalho, eu imagino o sofrimento que aquilo deve ter dado, porque Freud tinha uma formação médica, e ele começa a sair do paradigma médico, e ele produz duas rupturas que não vão acabar com a ascensão do positivismo, mas que, à frente, vão fazer parte das rupturas da criminologia crítica, para a criminologia crítica, se eu for lento, não? Nunca esperasse, de muito calor, eles são poucos. Bom, então, Freud está fazendo uma, 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 um corte epistemológico, ele mesmo, na vida acadêmica dele, produzindo uma ruptura de uma explicação biológica para uma explicação no paradigma da cultura. Isso aqui, a gente trabalhar no paradigma da cultura, é um caminho metodológico, e aí a gente vai ver como isso, como isso acontece na história da criminologia. Então, e ele vai trabalhar, então, a produção, o que que Freud propõe? Ele propõe que a partir, a partir do conceito que ele cria de inconsciente, ele vai trabalhar também com a ideia de desejo, ele produz uma ruptura com a causalidade, ele vai produzir, o que que o psicanalista faz? Mas ele interpreta com aqueles dados, a psicanálise de Freud, até hoje, é um pouco isso, com os indícios, com os vestígios, com os detritos do inconsciente que o paciente apresenta, ele vai produzir uma interpretação. Tanto que um dos textos mais importantes dele, que eu recomendo muito, é, se chama o mal-estar na civilização. E o mal-estar na civilização, em alemão, civilização, cultura, que tem um sentido, não falo nada de alemão, civil para aposentar, para dedicar a aprender alemão, o qual de literatura, não o qual de direito, o qual de literatura. Então, a língua, ela abre caminho, é interessante. Bom, então, ele começa a trabalhar, em vez de trabalhar de geniescência, eugenia, e altavismo, para produzir uma explicação, ele vai trabalhar com desejo, com inconsciente, e ele vai produzir a ideia de uma reação social. Tem um livro dele, que é totalmente datado, e que na antropologia já é completamente criticado, que é totem e tabu, mas é interessante, porque ele ali está trabalhando uma reação social ao tabu, dentro de comunidades que ele chama de primitivas. Então, sair do paradigma da explicação para ir para o paradigma da interpretação. Sempre, porque eu falei, professora, quais são as causas do crime no Rio de Janeiro? não dá tempo de explicar tudo que não é caldo, não é causalidade, eu vou te dizer a minha explicação, não é científica, é a minha interpretação. Bom, então, saindo do paradigma da natureza, o paradigma da cultura, e produzindo, e saindo do paradigma etiológico para o paradigma de uma interpretação. A partir, vamos dizer, desses movimentos, depois com a entrada da sociologia na questão criminal, também quando a gente olha a história das ideias criminológicas, a gente vai ver também as disputas corporativas. O positivismo era o momento em que a corporação médica era hegemônica sobre o pensamento criminológico. São sempre momentos difíceis, os momentos em que a questão criminal, quando você desontologiza, você também despatologiza, quando você desontologiza, você despatologiza e você politiza. por isso, a palavra, a frase do Carrara, o delito não é um ente de fato, é um ente jurídico, ele está dizendo que isso é uma questão política, ele não disse essas palavras. Então, o surgimento da sociologia, isso, a sociologia se contrapõe ao domínio, à hegemonia do positivismo na Europa, enquanto isso, nos Estados Unidos que está vivendo um tempo lindo, que a gente conhece pouco, que é o tempo de Roosevelt, da construção do Estado previdenciário, onde grande parte do tempo, Roosevelt estava governando, inclusive quando ele governou o Estado de Nova York, com o Partido Comunista e o Partido Socialista. isso só vem a ser desmantelado no período depois da guerra, que é o macartismo. Mas a esquerda americana foi muito forte, estadunidense, foi muito forte, tanto que o Rush, que é um dos precursores da criminologia crítica, ele tenta ir para Nova York, onde a escola de Frankfurt se azilou, ele não conseguiu. Uma história difícil também é dele. Então, o estrutural funcionalismo, que seria, vamos dizer, a escola, que é a... O estrutural funcionalismo, ele abre um novo caminho metodológico, mas a parte grande dele vai trabalhar com um determinismo não biológico do positivismo, mas com resquícios disso partindo para um determinismo social. Que, como diz no livro do Barata, acaba também de uma certa forma reificando a relação entre criminalidade e pobreza. Quais são as causas? Ah, é a miséria. Tanto que muitas vezes fazem crítica à criminologia crítica, dizem, não, vocês trabalham que a causa é a miséria. Eu trabalho com que a causa é a miséria. Seria uma ofensa aos pobres dizer que as pessoas cometem delitos porque eles são pobres. os pobres são criminalizados diferencialmente. Então a gente não trabalha com uma determinação social, você trabalha com uma interpretação onde a questão social também é. Mas dentro dessa escola do estrutural funcionalismo, vamos dizer, nessa caminhada longa entre ali os primeiros estudos maravilhosos de 1908 nos Estados Unidos, a pesquisa do Thorsten Sellen que pesquisou nos Estados Unidos inteiro a incidência criminal nos estados onde tinha a pena de morte. Ele demonstra que a pena de morte não tem nenhum efeito sobre a incidência delitiva. Não é uma lógica, ninguém vai ler isso. Eu vi uma entrevista dele, quando já era maravilhoso, o Thorsten Sellen, ele já velhinho, dizendo, mas olha, o senhor já comprovou que a pena de morte, não está falando da pena em geral, não previne o crime e tal? E o que o senhor acha que precisa das pessoas? Aí ele responde a seguinte coisa, a pena de morte vai acabar quando as pessoas acabarem de gostar da pena de morte. Porque é um pouco isso, a adesão ao castigo, acreditar que as crianças dependem da sua autoridade, dos limites. Aquelas pessoas falam, não, você não acha que a juventude precisa de limites? Não, não, acho que a juventude precisa de liberdade, expansão da sua potência, acho que é o contrário. Então, o rotulacionismo é a vanguarda, porque trabalha, metodologicamente, faz a grande deslizamento entre o conceito de criminalidade e o conceito de criminalização. Então, essa outra ruptura epistemológica que o rotulacionismo, para mim, faz parte da criatologia crítica, não é só o pensamento marxista, e não é mesmo, tem o pensamento anarquista, tem o pensamento liberal radical, e outros pensamentos que não estejam dentro, por exemplo, do pensamento fucotiano, que não estaria dentro do pensamento nem anarquista, nem marxista, mas vão trabalhar o processo de criminalização primária, que eu acho que vocês já conhecem, isso que seria a tipificação, que é o que produz. Então, nos países islâmicos, tem países islâmicos onde o haxixe não é considerado um crime, e o álcool em todos os países islâmicos é um crime. Então, isso não quer dizer que o álcool, a pessoa que goste de álcool ou que goste de haxixe seja um criminoso nato, como diria Lougroso, tem a tendência ao crime. A criminalização primária é o seguinte, a criminalização primária produz os tipos penais que vão afetar determinadas condutas. E a criminalização secundária seria o efeito dos sistemas de controle, dos sistemas penais, na construção daquilo que Goffman chamou de uma identidade deteriorada. Agora, vamos voltar lá para a Inquisição, lembrando que naquele momento está se produzindo a identidade da bruxa. Ela não era bruxa. Se não fosse o pensamento crítico, nós estávamos o pensamento de bruxa e herege até hoje. As críticas não, o pensamento crítico não propõe, a gente estaria lá sem... Bom, então, a criminalização secundária fez, então, qual é o laboratório do positivismo? O laboratório do positivismo e por isso o positivismo produz um discurso tautológico, porque o laboratório dele foi o grande encarceramento feito no século XVIII. Então, os positivistas a partir daquela população selecionada, que está dentro da prisão, eles vão trabalhar o paradigma etiológico. Olham a população encarcerada e falam quais são as características físicas, raciais, e estabelecem uma relação de causalidade que é tautológica porque é simplesmente descritiva e produz uma explicação através da descrição. Esse pessoal estadunidense no século XX vai... o laboratório... Eles vão trabalhar fora do laboratório. Eles vão estar trabalhando numa perspectiva de demanda por ordem daquele momento que era uma perspectiva integracionista, não era uma perspectiva segregacionista. O Foucault, acho que é na História da Loucura, ele diz que o Ocidente, entre lá o século XIII e o século XVIII, tinha dois modos de fazer controle social. O controle da lepra, que era segregativo e excludente e o controle da peste, que era inclusivo e disciplinar. Aí o Foucault fala que a partir do século XVIII e XIX, você tem a criação da ideia de medicina social que faz os dois paradigmas de controle social. Então, a demanda por ordem dos Estados Unidos nesse momento é uma demanda integracionista. Quando eu dou uma aula e cada vez eu gosto mais desse momento histórico, você imagina uma cidade como Chicago, isso tem no livro do A Ritua, que, sei lá, em 100 anos passa de 2 mil habitantes para 2 milhões e meio, um caldeirão de culturas diferentes, de heterogeneidade. E aí, a pergunta no período Roosevelt, principalmente depois do crack da Bolsa, era como é que a gente vai fazer controle social com uma diversidade cultural tão grande, fugindo do conceito básico, que é o conceito de anomia, anemia, conceito de anomia. Então, como é que você vai poder, então você pega produtos como projetos lindos, como é aqui, o professor Shekaira, nessa escola, tem um trabalho muito bom, e o Davi Tangerino também maravilhoso, também fez o mestrado dele, doutorado aqui, sobre a escola de Chicago, eu antigamente tinha um desprezo pela escola de Chicago, acho que também me vinha aquela coisa da escola de Chicago econômica, e o desprezo continua, mas a escola ecológica de Chicago, quando você vê os pesquisadores, pesquisas de anos, e eles se concentraram numa área de alta incidência de delitos, que era o bairro polonês, e aí tem pesquisas que vai à Polônia, e aí eles disputavam, eles fizeram um projeto que durou 20 anos, do McKay, em Chicago, que se chama Chicago Area Project, que eles, com uma área muito degradada, eles fizeram uma intervenção completamente não punitiva. Uma das coisas interessantes é a disputa que eles fazem no projeto com os adolescentes e infratores, que eles sejam trabalhados na escola e não nas instâncias de, entre aspas, delinquência juvenil. Eu até escrevi um artigo sobre isso, mostrando a diferença da UPP, que seria uma intervenção urbana, para o Chicago Area Project, que começa nos anos 20, e durou 20 anos com intervenções urbanas de iluminação, educacionais, trabalhando junto com as escolas, como é que essa coisa policialesca da UPP se contrapõe a isso. A criminologia crítica, a partir desse patamar, daquele pensamento liberal radical revolucionário, da ruptura de Freud com a questão da reação social, dessa ruptura, cuja vanguarda seria o populacionismo, o labeling approach, o pensamento marxista. Só pôde ler o livro de Ruch, o livro de Ruch só reaparece nos anos 60, principalmente a partir de 68. Foucault leu o livro de Ruch e ele até cita pouco. Foucault é um intelectual que cita muito pouco. Eu acho que eu já nem mais vou ser assim, porque a gente sempre acha que está plagirando. Foucault era amplida e sua meme. O João Rufino dos Santos tinha uma classificação dos intelectuais. Eu adoro Foucault, mas não sou fucólata. Ele dizia que ele classificava como intelectuais pedantes, então o Foucault tem um pouco isso. Ele critica e é fundamental para a gente entender a questão criminal. Mas nessa caminhada, a criminologia crítica então se constitui a partir da leitura nos anos quentes de 68. Eu tinha 13 anos em 68. Eu nunca me esqueço de 68. 68 era uma ebulição no mundo socialista, nas Américas, na Europa, talvez outros lugares que a gente não tenha conhecido. Então, esse pensamento marxista, ele vem nesse caudal, nesse, como diz o Zafari, diz que criminologia, o curso dos discursos sobre a questão criminal, falando de curso como o curso do Rio. E ele também diz que a gente tem que olhar isso a partir da nossa margem. Por isso ele propõe o que ele chama de realismo marginal. Então, nesse caudal, nessa acumulação de discursos críticos, a criminologia crítica surge ali nos anos, em torno dos anos 60, como parte dos movimentos e das lutas contra a prisão. Estou falando para vocês que o movimento negro-americano dos anos 60 já era abolicionista. E quando a gente dá aula de abolicionismo, no próprio livro Bonitua, querido companheiro, a gente não fala do abolicionismo negro-estadunidense, que era bastante radical e era um abolicionismo marxista. Leiam Angela Davis, que agora está, depois de muitos, então ela teve agora aqui no mês passado na Bahia, maravilhosa, como sempre. Então, dentro dessa primeira entrada classificatória, arbitrária, da professora, teorias deslegitimantes da pena, a gente chega na contemporaneidade, onde a gente tem três grandes linhas de pensamento, lei e ordem, que é isso que está aí, o garantismo, que a gente pode pensar se é o garantismo legitimante ou deslegitimante da pena, e a perspectiva abolicionista. Eu acho que é o Salmo de Carvalho que fala, garantismo como, como é que ele fala? O horizonte é o abolicionismo, O garantismo como estratégia e o abolicionismo como horizonte. O horizonte abolicionista não quer dizer que, olha só que coisa interessante que aconteceu. nos anos 80, a redemocratização, quando nós não tolerávamos a impolência policial, não aplaudíamos nem naturalizávamos, naquele momento histórico, você tinha uma... o garantismo tinha uma outra perspectiva da perspectiva que a gente tem hoje, era fundamental. Mas naquele momento histórico, a gente teve uma deslegitimação, inclusive em políticas públicas, dos asilos e dos manicômios. Eu trabalhei nos anos 80 no processo, numa avaliação do processo de descentralização da velha funabem. Então, existia, olha, os grandes internatos, você tem que fazer os criães, não sei se vocês... No Rio de Janeiro foram implantados os criães, que era a perspectiva de soltar, sair daquela... Agora, olha como a prisão ficou em Cologne. É engraçado isso, porque no Brasil você teve uma militância e um projeto de desmanicomialização e a prisão ficou inteira, intacta e só se expandiu. Então, o abolicionismo, ele... Quando você vai trabalhar numa perspectiva abolicionista, não é a perspectiva... Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra e eu comecei a criticar as ideologias re-educositivismo, re-socialização, re-educação, e aí quando acabou a palestra veio uma mulher maravilhosa que é a Simone, que é da associação de... Era naquela época, já tem muitos anos isso, de familiares de preso, mulher lutadora. Ela era... Ela é mulher do William, que era um dos fundadores do Comando Vermelho, que é chamado de professor. Então, tem o número da revista Discurso Seticioso que o Nilo entrevista o William e aí é de professor para professor, não é? 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 O que é isso?